Depois dessa receita você não vai querer saber de cocada de outro jeito Em uma panela comece adicionando 200 gramas de coco ralado 50 ml de água E com a auxílio de uma espátula vamos misturar até esse coco começar a hidratar Ele vai ficar desse modo Em seguida vamos adicionar meia xícara de açúcar A xícara que estou utilizando tem 240 ml 50 ml de água 1 quarto de xícara de leite em pó Deixe o fogo na temperatura média E vamos misturar até começar a desgrudar da panela Aqui eu deixei até um pouco mais para minha cocada ficar bem sequinha Mas se você quiser uma cocada cremosa pode tirar um pouco antes com ela bem molhada Em uma travessa vou acrescentar um plástico Pode também ser um plástico filme E por cima colocar toda a nossa cocada Logo após com o auxílio da espátula vamos apertar bem Vai ficar desse modo para dar um toque especial Adicionei um pouco de chocolate meio amargo Bem pouco pessoal Mas fica a seu gosto Com o auxílio de uma colher Agora é só espalhar Tudo pronto É só esperar endurecer Ou levar na geladeira E pessoal Vai ficar assim É só a gente tirar do plástico Colocar em uma tábua E começar a cortar Pessoal Essa cocada fica incrível Sinceramente Não tem como resistir Façam na casa de vocês Que eu tenho certeza Que todos vão amar Uma receitinha super rápida Fácil Que fica deliciosa E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi Mais uma receitinha Aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu 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 Obrigado.